Tá difícil queimar esses pneuzinhos aí? Então no vídeo de hoje você vai aprender tudo que você precisa saber pra resolver este problema, incluindo um treino que você pode fazer aí na sua casa. Então se você não tá inscrito ainda, se inscreve aqui no Saúde na Rotina, já clica no like e bora pro vídeo. Olá, goiabas! Eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina. Então no vídeo de hoje eu vou explicar pra você o que que acontece, como é que a gente faz pra perder estes pneuzinhos tão persistentes na nossa barriguinha, que tem muita gente que acha que o problema é pessoal. Deus olhou e falou, não, só você aí vai ter pneu, só você que não vai sair. De todo mundo vai sair, se as pessoas fizerem exercício, comerem direito, de você não vai sair nunca. Você pode fazer o que você quiser, mas com você é só na cirurgia. Não! Eu não recomendo ninguém achar que o problema vai depender de cirurgia sem ter feito pelo menos 5 anos de treino corretinho e alimentação balanceada, tá? Se você não tem 5 anos seguidos, regrados, de treino correto e de alimentação equilibrada, não pense em fazer cirurgia nenhuma, não considere a hipótese de fazer uma cirurgia. Pode ser simplesmente falta de disciplina, de regularidade, de consistência na sua vida. Vamos começar explicando assim. Tem dois pontos que você precisa entender pra entender o que que são os pneuzinhos. Primeiro ponto, a gente acumula gordura nessa região da barriga, tá? Algumas pessoas acumulam gordura principalmente nessa região, em outras pessoas essa região não é das principais ali que acumula gordura, tá? Isso é definido geneticamente, a gente não tem nenhum poder sobre isso. Antigamente, quando eu era criança, eu via algumas mães falando pros filhos assim, falam, bota a calça pra cima ali do umbigo. Se você bota a calça muito pra baixo do umbigo, a gordura fica acumulando ali naquela região, porque a calça é apertada, então a gordura vai ficando pra cima. Não tem absolutamente nada a ver isso. Isso é uma questão genética mesmo, então tem gente que vai acumular mais gordura em quadril, braço, costas, tem gente que vai acumular principalmente ali na lateral da barriga. Então, pode ser por acúmulo de reserva de gordura. Se for acúmulo de reserva de gordura, e na maioria das pessoas, não só é acúmulo também, como é esse segundo problema que eu vou falar, sendo acúmulo de reserva de gordura, como é que a gente elimina acúmulo de reserva de gordura no nosso corpo? Gastando mais energia do que a gente tá consumindo. Se a gente tá consumindo mais energia, se a gente tá consumindo mais caloria do que a gente gasta, a gente vai ter sempre uma reserva que o corpo vai precisar lidar e reservar ali de alguma forma em algum lugar. A maneira mais vantajosa pro nosso corpo armazenar energia é em forma de gordura. Então, é isso que ele faz. Como é que você elimina essa reserva, né? Quando você quer eliminar, por exemplo, uma reserva financeira que você tem, o que você faz? Você sai gastando. Não é isso? Você sai gastando. Exatamente, é do mesmo jeito. A gente precisa gastar calorias. Você precisa ficar em déficit calórico pra você queimar essas reservas de gordura que vão sair aos pouquinhos, tá? Porque elas não chegaram da noite pro dia. Então, também não espere que essas reservas de gordura, assim que você estiver gastando ali com o seu déficit calórico, que vai vir controlando a alimentação, diminuindo a quantidade de porcarias calóricas que a gente come, aumentando o gasto com atividade física, essas coisas não vão sair de uma vez. Elas vão sair devagarzinho. Por isso que eu falei em cinco anos. Porque tem gente que faz três meses de exercício e acha que ali é o pico do resultado que ela vai ter na vida. Quem faz 50 anos de exercício vai ter um resultado incrível na vida. Sabe, quem faz 40 vai ter um pouquinho menos, 30 vai ter um pouquinho menos, 20, 10, 5, 1. A vida é essa coisa maravilhosa que vai permitir a gente fazer exercício até o fim dela. Você não tem que fazer exercício pra acumular uma quantidade de exercício na vida e depois tirar férias. Sabe, o corpo não funciona assim. Quanto mais ativo você conseguir manter o seu corpo pro resto da sua vida, até o seu último dia de vida, melhor vai ser pra você. A gente vai fazendo isso aos poucos, tá? Fazendo mais exercício e comendo coisas menos calóricas, a gente tende aí ficando em déficit calórico e gastando mais calorias. Aos pouquinhos essas reservas de gordura que estão ali na região da nossa barriga, na lateral da nossa barriga, tendem também a ir diminuindo. Só que, às vezes, a barriga também tá flácida naquela região ali, não só por causa de reserva de gordura que tá ali, mas também por fraqueza muscular. Os nossos músculos do abdômen, eles podem estar mais rígidos e podem estar menos rígidos, ou seja, mais flácidos. Se eles não estão fortes, se você não treina eles, se você não faz, por exemplo, abdominal, eles não vão estar fortes. Se eles não estiverem fortes, eles vão ficar flácidos. Se eles ficarem flácidos, é muito fácil, mesmo sem você ter muita reserva de gordura, aquela barriga ficar com aquela dobrinha lateral. Esses pneuzinhos, geralmente, é o acúmulo das duas coisas, né? Reserva de gordura e flacidez. Se você ficar fazendo só abdominal, vai resolver? Você já aprendeu aqui na aula. Vai, resposta, sim ou não? Não, né? Porque se você tiver reserva de gordura, pode estar com músculo forte ali, o abdômen forte, só que você ainda vai ter o pneuzinho, porque você vai ter uma reserva de gordura. E se, por outro lado, você eliminar a reserva de gordura só deixando de comer muita coisa, né? Só controlando a alimentação, comendo mais legume, vegetal, fruta, você vai emagrecer, só que sua barriga também não vai ficar durinha e, possivelmente, vai ficar ali com o pneuzinho também, porque a sua musculatura não vai estar forte, não vai estar rígida. Guarda isso, tem que controlar essas duas coisas. E aí eu montei um treininho aqui pra você, se você quiser fazer na sua casa a cada dois dias ou a cada três dias, por exemplo, que você pode fazer também pra ajudar a enrijecer a sua barriga e controlar uma dessas questões aqui que eu falei no vídeo. Por exemplo, você pode começar... Você pode fazer esse treino, você tem cinco exercícios, tá? Com cinco exercícios, você mata, hein? Tá super treinado o seu abdômen, tá? Você pode, por exemplo, pegar seu celular, algum aplicativo ou só no reloginho ali mesmo, né? Marcar o timer. Ou no computador, na internet também você acha site de timer. Programar ali intervalo de 30 segundinhos. Você vai fazer exercício a cada 30 segundinhos. Então, por exemplo, primeiro exercício, abdominal bike, você faz por 30 segundinhos. Tem gente que acha um pouco difícil fazer esse abdômen, então pode fazer devagarzinho. Leva o seu cotovelo na direção do joelho oposto, 30 segundinhos fazendo um lado, depois o outro. Aí, para esse timer, descansa o tempo que você precisar. Se precisar descansar um minuto, dois minutos, pode descansar. Quem quiser descansar menos, uns 30 segundinhos já está o suficiente. Passa para o segundo exercício, que é esse abdominal supra com pausa, tá? Então, você vai subir ali, fazer a flexão de coluna, e aí vai fazer uma pausinha pequena ali no alto, só para dar uma trabalhada a mais, e vai descer. Também por 30 segundinhos, depois dá seu descanso aí. Aí, vamos fazer uma prancha lateral para um lado, 30 segundinhos, descansa. Prancha lateral para o outro lado, descansa também. Aí, a gente vai fazer um meio canivete. Você vai subir uma perna, vai subir o tronco, bater a palminha ali atrás da perna. Depois, você sobe outra perna e vai alternando. Por 30 segundos, na velocidade que você quiser. Se você já treina abdominal, possivelmente você vai achar esse treino tranquilo de fazer. Se você nunca fez, você pode achar um pouquinho mais difícil. Você pode fazer esse circuito aí duas, três, quatro vezes, se você quiser. Mas o importante é você experimentar e ver o que isso representa para o seu corpo. Às vezes, vai ser um treino que vai te deixar com a barriga dolorida. E aí, você vai precisar descansar no dia seguinte, no outro, no outro. Descansa quantos dias você precisar. Volta a fazer o treino quando a sua barriga parar de doer. Mas esse é um treino simples, rápido, que você pode ter aí anotadinho. Se precisar, volta aqui nesse vídeo. Dá para você salvar esse vídeo aqui como favorito. Volta nesse vídeo aqui. Rever essa parte dos treinos para você decorar. E ter esse treino aí como opção para você fazer a cada dois dias ou a cada três dias. Sempre fazendo treino e deixando o dia seguinte para dar um descansinho. Assim, você vai trabalhar bem o seu abdômen. Vai cuidar dessa parte aí para os pneuzinhos não te atazanarem mais. Mas lembra que tem outra parte também da reserva de gordura que também pode estar causando aí os pneuzinhos. Tá bom? Se você tem mais alguma dúvida sobre isso, sobre como perder barriga, escreve aqui embaixo nos comentários. Que de repente pode virar um próximo vídeo. Gostou do conteúdo? Não esquece, se inscreve aqui no Saúde na Rotina. E um beijo para você.